Um louco vai superar na positiva vibração Em movimento, busca conhecimento Perfeitamente ando alinhado, relaxante, encontra o vento Meu verso dá sustento, ele é tiro de canhão Engatilha na mente, acerta, enchei o coração Alimento, a paz que vem de dentro Fortalece a estrutura, firma a paz igual repluco no cimento Aproveito o momento pra mudar a situação Converto o sofrimento em positiva vibração Vou combater na moda de cobiça com a minha canção Sente na pele o que vibra é regeneração O que eu acredito aplico na minha missão Perdão, amor e paz e união para os irmãos Sente a vibe desse clima, cultura, cura, depressão Semente do amor germina a recuperação Vai na fé, superação, confia no poder da oração Pense positivo independente da religião Vai superar na positiva vibração Atenção Amém.